Aí galera, Reinaldo, King 4x4, mais uma vez com vocês. Arthur, King 4x4. E Lígia, King 4x4. É isso aí, galera. Galera, nós estamos saindo de casa agora pra poder fazer uma viagenzinha, mais uma vez, pra um lugar que a gente gosta muito. Para, olha que contra o que, irmão educado. Para o camping. Fala aí, Lígia, qual que é o camping que você gosta mais? Camping Parque Parapirá, lá em São Paulo, São Paulo. Aí, galera. E agora vai ficar um segredo pra vocês aí, pra vocês assistirem até o final desse vídeo, e vocês vão ver quem que a gente vai encontrar lá, entendeu? Tem um casal de amigos nossos e muito... Não posso falar mais nada, né? Vocês vão descobrir aí o que a gente vai fazer lá. A gente vai encontrar esse casal, porque a gente gosta muito deles e a gente vai lá pra encontrá-los novamente. É ou não, Lígia? É isso aí. A Lígia, será que gosta dessa turma, Lígia? Com certeza. O Arthur ou deles? Não, só tem. Tá bom, galera? Então vamos com nós. E no meio do caminho vou colocar algumas imagenzinhas pra vocês verem, pra gente não ficar filmando a estrada, o vídeo não ficar muito longo, porque tem muito o que a gente fazer aqui no lugar. Galera, e falar nisso, a Lígia lembrou uma coisa. É surpresa, tá? Eles não sabem que a gente vai pra lá. Tá? A gente ficou sabendo que eles vão pra lá, mas eles mesmo não sabem. Então nós combinamos com outro amigo nosso e a gente vai pra lá fazer uma surpresa. Eles esperam a gente num outro dia, mas a gente vai pra lá já pra poder fazer uma surpresa pra eles, ok? De repente pode ser até que a gente chegue lá primeiro que eles, tá bom? Então vamos ver o que vai dar. Galera, estamos colocando algumas imagenzinhas pra vocês verem aí, ó. A estrada tava maravilhosa no finalzinho da tarde. Muito bonito lugar, aquele pôr do sol gostoso de ver, sabe? Eu amo a estrada, galera. Não sei como que é vocês aí. Mas comenta aí embaixo aí. Quem que gosta de estrada desse jeito? Eu gosto. Galera, olha lá. Olha a cidade. Chegamos no campo e não tinha ninguém. Mas vocês querem ver quem é? Depois da pizzada que eu comi? Aí, galera. Reinaldo aqui em 4x4. E olha ali, ó. E aí, galera. Tranquilo? Tamo na área. Tá aqui a Bia. Aparece aí, Bia. Aí, ó. Tá no cantinho aí, ó. Bia, Arthur, Elígia. Sabe onde nós estamos chegando agora? No? Vamos aprontar. Vamos aprontar. Nós vamos aprontar agora uma arte aqui com essa galera. Vamos fazer agora um rafting aqui agora, hein? Aventura, hein? Aventura. Vamos ver agora se a Bia consegue controlar o bote sozinha. Eu quero ver, eu quero ver. Bora, vamos que vamos. Vamos lá, galera. Bora lá. Vamos que vamos. Aí, galera. Estamos aqui no parque Aimauê. Aqui está a recepção, certo? Aí, ó. E aqui é onde o pessoal vem assinar a ficha. Estamos aqui agora, ó. Um lugar muito gostoso. E vamos participar do nosso raft aqui, ó. Aqui está um casal de amigos nosso, Valdir e Liana. Opa! Dá um salve aí, Santos, hein? Santos, Santos. Aí, ó. Santos, São Paulo. Vai descer com a gente. Está aqui a Bia também, hein? Olha lá. Quem conhece ela? Quem conhece? Fala aí. Ó, vamos ver mesmo? E aqui, ó. O gigante. Ó, o gigante aqui, ó. E aí, galera. Mas não é tão gigante não, galera. Tem um segredo aqui hoje. Ó, esse cara estava de tênis, para não molhar o tênis. Eu emprestei meu crocs para ele e coube no pé dele. Olha lá, ó. E fechou atrás ainda, ó. Aí, ó. Então não é tão grande igual vocês falam aí nos vídeos, não. Olha lá. Olha o pé dele também, galera. Olha o pé dele também. Não, olha o meu pé, o tamanhozinho, ó. Olha o tamanho do pé. Olha lá, olha aqui. Olha o tamanhozinho, ó. Olha isso, olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Tá vendo aí, ó. O maior aqui é o do Arthur. Olha o tamanho do pezão dele, ó. Olha aí. É isso, vamos lá. Olha lá. A tia Lígia também está aqui. A Arturzão está aqui assinando o atestado aqui, ó. O termo de responsabilidade. Você tem a responsabilidade, moço? Olha aí para a turma aqui. Vamos, salve aí. Tem muita responsabilidade. Se apresenta para nós aí. E aí, o nome é Leandro. Aí, Leandro. Convida a galera para vir aqui. Opa, chega aí no parque, meu irmão. E aí, a gente tem bastante atividade para fazer, bastante aventura. Só chegar aí para a gente. Certo, galera? Valeu. Então, tá aí, ó. Então, agora a gente vai se preparar lá, fazer o cursinho que a gente tem que fazer. E vamos descer esse trem aqui. E olha quem está chegando aqui. Olha aí, ó. Olha aqui. Tudo bem? Bom dia, beleza? Bom dia. Prazer. Tudo bem? Beleza? Fala, camarada. Beleza? Bem, bem. E vocês? Aí, ó. Gostou? Gabriel, do ProLife. A Bia. Pegaram aqui a mão, mas estávamos dentro de frente ao ar. Vamos dar um nível de ar. Só. Olha aqui, vamos nessa. E o Arturzão? Arturzão está lá. Olha lá. Aí, Arthur. Você não tinha visto ele ainda, né? Não. Depois de grande. Eu só vi ele pequeno. Aí, ó. A última vez que eles desceram aqui, ó. O Arturzão tinha seis anos de idade. Né, ó, Gabriel? Não. O Augusto. E agora está aí o Artur, ó. O Arturzão está mais alto. Vai lá do lado do Augusto, Arthur. Está mais alto que eu. Olha lá. Olha isso aí, ó. Olha lá. Então, vamos lá, galera. Vamos tocar a ficha? Aí, galera. Aí, galera. Olha a galera aqui, ó. Olha o trio Parada Dura no cantinho do lado esquerdo. Olha o Pro-Life aqui. Olha lá. Vai indo aí. Olha lá. Vamos fazer agora um treinamento aqui. E depois a gente vai descer a corredeira. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Olha, galera. O tamanho do lago aqui. Que legal. Para fazer o stand-up, caiaque. Lugar gostoso, galera. Pensa num lugar gostoso. Aliás, aqui, quando você entra na cidade, está escrito assim, lá, ó. É... Lugar onde ainda se vive. E é verdade. O lugar é muito bom. Olha, Arthurzão. Arthurzão está tremendo aqui, ó. Tá, Arthur? Não? Não está bom, né? Arthur já veio de pequenininho, né, Arthur? Aham. Vai ser mamão com açúcar. Aí, galera. Depois que sair do rio ainda, ó. Quiser tomar um banhinho, ó. Que legal. Aí, ó. Dá uma grutinha aqui. Olha lá, ó. Com acesso, tudo bonitinho, ó. Pensa num negócio da hora. Vamos ver que trem que vai dar isso aqui hoje. A gente está descendo hoje com esse tipo de blusa aqui, ó. Isso aqui é prova d'água. É uma capinha só, né? Só uma prova d'água, só. Para não molhar, porque a gente pegamos resfriado esses dias aí. A gente está meio... Não era nem para a gente estar aqui, sabe? Tomamos chuva dois dias aí. Fazendo um esporte. E... Aí ficamos meio ruimzinhos. Melhoramos na... Um dia antes de vir para cá, que a gente ficou legal mesmo. Olha os... Olha os companheiros aqui, ó. Aí, que top, ó. E aqui está a galera toda, preparando para sair. Olha a preparação. Antes de pegar o rafete, a gente vai para lá. Lá que pega, entendeu? A gente passa por lá e pega água. Aí, o Arthur, ó. Esse é um para mim. Olha lá, tem gente que vai fazer um Instagram aqui hoje. Vamos que é seu nome mesmo, colega? Vai sim. Ah, beleza. Olha lá, a Bia. A Bia vai fazer um Instagram também, olha lá. Já está preparando, ó. Olha os wheels da vida. Aê, galera, hein? Vamos ver quem vai chorar hoje, hein? Olha o Gabriel encapando a Bia aqui. É isso aí, vamos lá, né, cara? Vamos nessa. Tem que levar aqui para descer. Olha lá, vamos nessa. Vamos lá. O Gabriel está protegendo a Bia aqui para não machucar nas pedras. Está com coragem, Bia? Eu acho que vou pegar um mais ou menos. Mais ou menos? Não, não. Quase assim, coragem. Ah, beleza. Ele vai pegar outro. Está bom. Aí, galera, todo mundo pronto? Olha lá, todo mundo pronto agora. Vamos se preparar aqui agora para fazer o cursinho. Aqui, vamos fazer o cursinho agora. Olha o professor aqui, olha o professor aqui. Olha o professor aqui. Como que é o nome do professor? Se apresenta aí, vai lá. Meu nome é Elias. Está vendo aí, galera? Vamos lá, vamos se preparar agora todo mundo aí para poder a gente descer então a corrida. Olha aí, galera, olha. Já estamos um monte de gente fora do jogo. E o que está rolando é esse aqui, olha. Direita. Queira. Pessoal, agora nós vamos falar a respeito de bicho. Ah, não vale. Isso aí foi combinado. Bicho com pelo lado direito. Bicho com pelo lado direito. Bicho com pelo lado direito. Bicho com pelo gato, cachorro. Como assim? Não está. Se eu falar cachorro é o lado direito. Se eu falar galinha, você está roubando. É? Está roubando. Vai. Bicho com pelo lado direito. É gato, cachorro. Bicho com pelo lado esquerdo. Papagaia. Augusto, olha quem que sobrou, cara. Marmelada, hein? Marmelada, hein? Caramba. Galinha. Você vai ter para arrumar. Cachorro. Aí. O Gabriel, você rodou, velho. Valeu, 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 valeu. Ah, Juliana. Ganhou, viu? Aí, galera. Todo mundo preparado para o raft? Aqui vai só imagens, porque tem alguns pontos aí que quem fez as fotos foi o nosso amigo Augusto, dono do parque Auimauê, parque de aventuras. Galera, é muito legal esse lugar. Como eu disse, tem um lago, galera, muito legal, para poder fazer os treinamentos. E a gente está entrando no lago agora para fazer o treinamento. Pegamos, o Augusto colocou um camarada, acho que ele vai ver esse vídeo também, o Elias, para poder acompanhar a gente. Eu falto três parafusos, no camarada falta quatro e tem mais um que está frouxo na cabeça. Pensa num cara doido, mas o cara é uma figura, gente, demos tanta risada com ele. Olha, eu ia falar para vocês, galera, valeu cada momento junto com essa galera aí. O cara é muito divertido, ele não tinha sossego, galera. O tempo todo nós fizemos dar uma risada, porque até jogar água nos outros botes que estavam do lado, ele jogava. Ele não tem sossego, olha lá atrás, olha lá, olha ele aparecendo na imagem ali. É o tempo todo a milhão, galera. Toca muito bem, tá? A função dele, que é guia, né? E ele é um... como que fala? Até esqueci como que fala aqui. Se ele ver o comentário aí embaixo, ele vai escrever. É o Elias. Ele é um guia de raft, só que é ele que comanda, né? Ele que dá o comando para a gente. É o capitão ali, sabe? Mas, gente, muito legal. Pensa num raft gostoso. Esse parque Alimauê, ele está mais ou menos assim, acredito que uns 150, 200 metros do parque Camping Parapirá. Parque Parapirá Camping, que é lá do Andrezão, gente boníssima. Galera, vai conhecer. Aí, galera, saindo do parque Parapirá, descer um pouquinho, bem na esquina, na curva, do lado esquerdo, vai ter o parque Alimauê. Que é um dos melhores parques de aventura que tem. Aliás, para mim, acho que é o melhor localizado, tá? Porque você não precisa pegar ônibus para subir, só para começar a fazer o rafting. E também você só pega só na volta, só uma vez. Então, não tem duas bar de ação ali, certo? Você já vai chegar no parque, faz ali a inscrição, assina o termo de responsabilidade e tal. O pessoal te dá uma assistência, te dá um cursinho, faz um treinamento em equipe, certo? Desculpa aí que falha às vezes a memória. Um treinamento em equipe. E aí ele prepara tudo a gente bonitinho, para o direito e esquerda, os comandos de remo que tem que dar. E depois de preparar a gente bonitinho, que ele vê que está legal, aí a gente já vai para a rampa, desce a rampa ali e vai para a água. Galera, e na água é tudo de bom, tudo de bom, muito legal. Tá aí, ó, eu estou aqui na frente, ali na esquerda aparece o Arthur, atrás de mim ali está o Pro Life, o Gabriel, depois a Bia. Ali já atrás do Arthur do lado esquerdo e por último está o Elias doidão lá. Gente, boa pra caramba. Doidão no bom sentido, tá galera? Quando eu falo assim, é que o cara é uma figura. Tá? Eu digo assim que os normais ficam atrás da mesa, né? Ficam só atrás da mesa. E os mais doidos saem para a briga. Ele é muito figura, muito gente boa. Gosto demais desses caras. Galera, conselho que eu dou para todo mundo, galera. Vai se divertir com a família. De um jeito ou de outro. Inclusive, galera, pouco tempo atrás, se vocês me conhecessem, vocês iam ver quando eu passei bastante dificuldade aí. Então, a gente não tinha esse tanto de amizade. As amizades que é que faz a gente mudar até a própria vida nossa, né galera? Claro que a mão do homem lá em cima não tem, isso aí é excepcional, coisa maravilhosa. É tudo que vem de lá. Mas quando ele cria boas amizades para a gente, as coisas vão começando a ficar diferente, né? Mas a gente precisa se locomover, precisa sair de casa, né? Movimentar, isso faz bem para a gente. Mas quando eu não tinha condição nenhuma, eu catava uma marmitex e ia para o parque da cidade, numa segunda-feira. E o Arthur era pequeno, não tinha culpa dos problemas que a gente estava passando. Então, a gente pegava uma marmitex e ia lá com ele. Comia lá, tudo no parque da cidade, aquela marmitex executiva, custava 18 reais. A gente ia lá, se divertia, passava o dia ali tranquila, tarde. Eu dormia um soneca no banco lá mesmo. E passava a tarde lá, curtindo um pouquinho para relaxar a cabeça. E isso sempre fez muito bem. Não dava para ir para lá, ia para outro lugar. Cata até o que você tem na tua casa lá e vai embora se divertir. Então, não tem, galera, digamos assim, posição financeira ou dinheiro que vai fazer você ser feliz, não é? Seja feliz e o resto vai te completar. É isso que eu ensino para o pessoal. Olha, galera, o tamanho da ducha de água que vinha nas corredeiras. Esse é um dos rios que faz um dos campeonatos mais importantes do país, tá? Ele é um dos mais famosos. Se vocês procurarem sobre remada no peixe, é lá, que é um encontro que tem aí só de Brasil inteiro. De pessoal que faz boia-cross, não. Faz canoagem, caiaque também, campeonato de caiaque. E também o de descida na água, assim, com esses botes, que é o heft, né? Também é um dos lugares mais conceituados aí do país, tá? E depois vem brotas também, que é um lugar legal. Mas, galera, esse rio do peixe é demais. Tenho que falar. Muito legal o lugar, muito gostoso. A gente se divertiu pra caramba e valeu cada minuto. E o Pro-Life aí e a Bia foi só risada, galera. Pensa numa galera nota mil. Eu casco o bico da risada aqui, essa turma. Aí, ó, a alegria do Gabrielzão e a Bia. Isso que a Bia falou que tinha medo. Aí, no fim, acho que quem ficou com medo foi nós, porque ela não teve medo, não. Tá aí, galera? Acabamos de sair agora. Tia Lígia tá aqui, ó. Se torcendo agora pra tirar a água. Olha lá, ó. Aqui tá o motoboy. O doidão do Elias aqui, ó. Farta cinco parafusos. Rafinha Bastos. Aí, ó. Rafinha Bastos. Como que é? Como que é o seu Instagram mesmo, Rafa? É Romano. Romano. 5494. Romano 5494, o Instagram dele. E o senhor Elias, tem Instagram? Tem nada, né? Elias e Alessandra. Como? Elias e Alessandra. Alessandra, Alessandra, Alessandra. Muito em ciúmes dele. Oi, a passagem é grátis? A passagem é grátis. Olha o cobrador aqui, hein? O cobrador tá aí, ó. Olha o cobrador, olha lá, ó. Ó, tem água e cachaça com mel pra degustação ali, viu? Tá vendo aí, galera? Com vontade. Valeu, Arthur. Água e cachaça. Valeu. Gabriel, parece que você tá com frio, viu? Tá frio, mano? Hã? Não, tô calor agora já, mano. Ah, é? Tô calor já. Olha aqui, tá parecendo tiroteio, galera, de câmera, ó. Olha lá, o Gabriel se escondeu, ó. Traia, traia. O Gabriel colocou o celular no rosto que ele tava sem boné, bem agora, olha lá. É, isso aí. Ô, Bia, gostou, Bia? Gostei, muito legal. Da hora, né? A Bia não ficou assustada, não ficou com medo. Não, não, me diverti. Deu um grito lá. Valeu, né? Foi chique demais, né? Você gostou, Lívia? Demais, né, Arthurzão? Vai querer ir mais vezes? Então manda um recado aí pra Letícia e pra Lu. Ó, Letícia, Lando, Marcos, a Cátia aí, bora. Chama o Tewander com as meninas também. A Tewander, o Isaac. Isaac, o Duane. Vamos ver esse trem aqui. A Bia já tá conversando aqui com o cobrador do ônibus. Olha lá, ó. Agora vai tomar o quê? Como que é mesmo aí, Gabriel? Agora é o ProBan. O ProBan. ProBan e depois vai pro Pro... ProBan. Aí, galera. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá todo mundo preparado, Arthur? Vai pro ProBan daqui a pouco, hein? Ó, galera. Vocês vão conhecer o melhor, mas o melhor fotógrafo daqui, ó. É, sou motorista, meu. Ó, melhor fotógrafo, ó. Como motorista, ele é um ótimo fotógrafo. Ótimo. É um ser de raça. Todos aqui é a primeira vez hoje, ó. Primeira vez. Todos eles, todos. Ó, é a primeira vez também desse aqui também. Tem de imamento, ó. É a primeira vez, aí, ó. Nós estamos preparando aqui pra fazer uma tirolesa junto com essa galera top aqui, ó. Não se esqueça, galera. Estica a barriga pra nós ver aqui, ó. Ó. Parque Aui Mauê, ó. Aui Mauê, Aui Mauê. Tá vendo aí, galera, ó? Agora nós vamos fazer uma tirolesa. Gabrielzão tá aqui, animadão. A Bia tá a 1.200 por hora. Entendeu? Vai descer a tirolesa de ponta cabeça agora, né, Bia? Não? Só pra não cair o óculos. A Lígia, que tava meio com dúvida de descer no raft, agora disse que vai descer até da tirolesa. Vai, Lígia. Hã? Agora é tudão. Ah, moleque. E você, Arthur? Por que você tá chorando? Até você vai, colega? Eu vou, eu vou prender vocês lá em cima. Ah, vai amarrar, não é? Vai deixar. Entendi. Então hoje não vai ter almoço, galera. Olá, Gabrielzão. Ah, como que é o nome aqui? Eu conheço por Chico Magro, não sei lá. Hã? Chico Magro, não sei o que. Não, isso aqui é aquela uva japonesa, né, que fala. É, é uma delícia isso aqui, meu. Uva japonesa. É, uva japonesa. Quer? Aí, galera, ó. Olha o tamanho da escadaria. Tem medo de altura não, Rinaldo? Eu não. É mesmo? O que? Eu salto, mas tem medo de altura, sabia? Eu não. Porra, porque você olha a altura. Eu amo, tudo que é alto eu gosto. Vou olhar pra trás. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha. Ui. Olha o tamanho da escada, velho. Ah, não. É, você que fez seu sentido, né? Vai, Arthur. Você já fez isso? Nunca na vida. Eu tenho mó medo de altura, cara. Sério, Gabriel? Sério, isso aí é quebrar o paradigma, galera. Fazer tudo que é difícil. Que a gente vai quebrando os paradigmas, enfrentando os nossos medos, né? Vencendo os desafios, isso que eu acho bonito. E aí, Arthur? Sério, Arthur? Você tá com medo? Olha aqui, Arthur. Só chegar bem aqui pertinho assim, ó. Ó. É só chegar bem pertinho assim e ficar assim, ó. Tá lá, ó. Olha isso. Olha onde vai descer lá, galera. Que legal. Tá, Lígia. Pode ir. Lígia. Vai embora, Lígia. Solta a cordinha pra frente e vai embora. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai embora. Tchau. Ah, ele tá com frio, Arthur. Tu tá com frio? Tá com frio, Arthur? Frio ou é medo mesmo? Um pouquinho doido é não. É frio, Arthur? Ah, eu acho que é medo. Pode gravar. Pode soltar. Vai, Arthur, vai, vai. Vai, meu brother. Eu tô aqui mesmo. Senta aqui, vai, vai. Pode soltar, vai embora. Tchau, Arthur. Aê, meu brother. Eu acho que o mais difícil é sair daqui, né? Depois vai de boa. Ah, depois? Eu acho que o mais difícil é sair daqui. Olha lá, ele já curtiu, olha lá. Ele nunca fez isso, olha lá. Olha lá, solta a mão já, olha lá. Cara, eu desci aquela de barriga pra baixo, que tem lá de um quilômetro e duzentos. Nossa, muito da hora. Lá do Parque dos Sonhos. Ah, tá. É. Ela lá é top, né? Nossa. Olha lá, essa menina aqui mandou, não. Usou, não? Vai pra direita, vai pra esquerda. Vai ser pra onde? Ahn? Deixa eu ver se você tem que ficar. Imagina o namorado dela, o que ela faz? Vai pra lá, vai pra cá. Mentira. Lava a louça, lavo ela. Ó, pode vir pra esquerda? Vai. Aí, agora é só esperar pra que ele vai puxar a corda do freio. Você tem canal no YouTube? Tem, tem canal. O meu é King 4x4 e o do Gabriel, que é o mais bombadão aí, é o Prolife 21. Você vai adorar assistir o canal dele. O pessoal tá deixando de ver novela pra ver o canal dele. Todo dia sai um vídeo agora. É sério mesmo. Você vai ver os comentários embaixo, você ri dos comentários. É muito gostoso. É sobre o que? Viagens, 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 aventuras, estrada. A gente viaja no Gol. E aí vai conhecer o Nordeste. Conhecemos o Norte agora. E agora a gente vai desbravar no São Paulo, né? E vamos desbravar Centro-Oeste. E o Sul também te conheceu. Aí a gente quer zerar o Brasil, né? A missão é zerar o Brasil. Ele tem 1,95m e dorme num Gol duas portas. É o Gol Motorhome. Isso aí. Ele e a esposa. É muito legal. Super espremido, né? Você vai adorar o canal. Pronto, pode ir embora. Pode pular. Ah, vai que eu vou com o celular e tudo. Será? Nossa, se vou. Uhul! Aê! 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 Oh, o pé do Gabriel! Aê, galera! Que top, top, top! Agora vamos pegar o Gabrielzão descendo. E enquanto isso, galera, vai dando like aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando com os amigos. Senta o aço! E o canal do Gabriel tá bombando, galera, bombando. E vou dar um conselho pra galera que tá assistindo. Vá lá embaixo nos comentários e fica vendo os comentários pra vocês verem o que que sai no canal do cara. Vocês vão dar mais risada no comentário do que no próprio vídeo. Aí, galera, agora vem o Gabriel. Coloquei uma câmera só pra gente usar o zoom aqui. Gabriel vai sair aí em cima. E aí, Gabriel? Como que tá a tremedeira, Gabriel? Vai! Mete o pé nele! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Olha o tamanho da criança, vai bater o pé no chão, fica vendo. Olha o tamanho da criança, olha o pé arrastando já, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E aí, galera, vamos aí, agora chegando aqui, o almoço, né? Aqui tá um dos guias, esse aqui é o cara que menos come. Olha, olha o pé. É, olha lá, olha lá. Isso aqui é tudo dele sozinho, olha. Que isso? Olha, dois litros e mais, quase dois litros, dois litros não, quatro litros de combustível ali pra ele, pra manter o cara. Olha lá, olha o tanto de alimento, só pro garotão. Eita, tá certo. Esse aqui é bom. Tudo bem, beleza? Beleza, beleza, posso tomar? Boa tarde, tudo bem? Nossos heróis aí, galera, também, tá aqui almoçando. É isso aí. Aqui tá a Eliana. Come nada. Come nada. Tá aqui o Waldir, nosso amigo também. Não tem uva pra canhota aqui. Olha, galera, que top. Olha. Tá vendo aqui, ó. Então o Aimaue também tem opção de alimentos pra vocês também aqui, tá? Self-service. Ah, e se vocês olhar aqui, galera, esse monte de adesivo, presta atenção comigo, ó. Olha. Olha o riozinho. Ah, entendeu? Aqui tá o motoboy. Aí, de novo. Aí, ó. Certo? Aí, galera, ó, que legal. Então tem aqui, ó, opção de almoço pra vocês aqui, tudo bonitinho. Coisinha nova, chique. Restaurantezinho top. Opa, cheiroso pra caramba. Muito bom. O caralho do almoço é com batia, né? Nossa, o Gabrielzão não tá com fome, não. Olha lá, esfregando a padeira. Olha lá, olha lá. Bom demais. Cheiro maravilhoso. Esses pratos gostosos. Oi, gente, eu sou a Bia. A Bia, ó, tá vendo só, galera? A Bia do ProLife 21, a Bia do IOMOE, tudo casou certinho. Tudo Bia. É, tudo Bia, gente. Muito bom. Faz o convite mais uma vez pra galera vir aqui visitar a Bia. Gente, vem pro parque, vem aproveitar agora e desça de rápido que você vai amar. Belícia. Muito bom. Olha lá, galera. Ó. Certo aqui, ó. Tem até o contato aí, tá na tela, ó. Olha que coisa linda. Certo? Então a galera já segue o Instagram, tem o contato deles aqui, marca tudo aqui que vai ser chique pra caramba. Bia, brigadão por tudo. Obrigado, Bia. Tá? Abração. Ok, tchau. Ó, galera. Esse foi o nosso guia aqui. Excelente, excelente. Bom demais. Muito bom. Doidinho, falta quatro parafusos e tem um que tá um pouquinho frouxo. Mas gente boa pra caramba. Valeu pra caramba. Valeu. Valeu. Obrigado mesmo, tá? Valeu. Satisfação. Obrigado. Por ter feito a de circo com vocês também, superado o desafio também. Foi maravilhoso. Não tem pra ninguém, só tem que agradecer. O cara domina. Né, Gabriel? Porra, muito bom. Super animado, brincalhão pra caramba. Se vocês querem vir aqui pra dar risada, é com esse cara. Muito bom. Ok? Vamos nessa. Abraço. Valeu. Ó, galera, a gente tá finalizando aqui, vamos sair pra ir embora. Tá aqui, ó. Gabrielzão, a Bia, a Lígia, Arthur. Tá aqui o nosso amigo Augusto aqui, certo? Galera, e tem uma novidade muito legal aqui no parque Aimaue. Olha, eu não sei nem falar direito isso aqui. Isso aqui, os caras colocam o nome que só lembram quando faz a música. Ela, Aui, Mauê, Aui, Mauê. Isso é verdade. Galera, tem uma novidade aqui, eles fazem também tirolesa. Eles fazem tanto a descida do rio com o pet, pra você que tem um cachorrinho, né, e que faz parte da família. E faz também o... A tirolesa. A tirolesa. E se adaptou pra tá fazendo junto a atividade com o pet mesmo. Certo, galera? Tem todos os equipamentos pra poder fazer com segurança e levar seu pet embora seguro pra casa. Seguro pra casa. É isso aí. Galera, vamos ficando por aqui, então, terminando nosso vídeo no Aimaue. Um abraço a todos aí, sucesso. O Augusto vai fazer um convite aí pra vocês. Pessoal, eu agradeço, né, vocês aí que vieram tá com a gente aí e convido todo mundo a tá conhecendo o nosso parque, conhecendo as atividades, venham pelo canal, assistam os vídeos, né, curta lá a nossa página e a gente convida todos vocês aí pra virem não só conhecer o nosso parque, mas como socorro, que socorra a cidade da aventura e o turismo bem bacana aí pra todo mundo, hein? É isso aí, galera, então vamos nessa. Muito obrigado, pessoal. Abraço a todos aí, vem cá comigo. Valeu, tamo juntos. Abraço. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto